É, tá todo pro candidato aí, quem pode conversar também pode ir lá. É, você canta muito, vai ter gravado alguém, que ele tá corta, que ele tá gravado a fora, beleza? Mas não vai saber um pirata aí, pirata tá todo de férias esses dias aí. É, pirata, tá de férias aí, mas chegando férias, olha, já tem conversão aí, pirata. Mas Joyce, Carlinhos, mas o que que tá acontecendo nessa casa aqui? Pois é, a casa tá boa, né? A casa tá boa e o filme dos heróis. Que meu filme, eu disse, o que que tá acontecendo e cada vez mais mulher fugir pra ensinar?